O Ministério Público do Amazonas vai enviar na próxima semana uma força-tarefa para diminuir o clima de tensão no município de Humaitá, após o desaparecimento de três trabalhadores na reserva indígena Tenharim. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Cruz, a força-tarefa terá assistência de um grupo de militares que será responsável pela segurança da equipe do Ministério Público. Os três homens desaparecidos foram vistos pela última vez, em 16 de dezembro, e até agora não foram encontrados. Os familiares acreditam que eles tenham sido capturados por índios da reserva Tenharim, localizada no quilômetro 85 da BR-230, a rodovia transamazônica. 2014 começa com muitas oportunidades de emprego no serviço público. São dezenas de concursos com inscrições abertas. Só os órgãos do Executivo pediram autorização ao Congresso para abrir mais de 47 mil vagas. Aqui no Amazonas, as oportunidades são para os concursos do TRE, SUFRAMA, UEA e Hospital Getúlio Vargas. E com isso, muitas pessoas voltam à maratona dos estudos para garantir a vaga de um emprego que garante estabilidade. Eles estão em busca de... Estabilidade. As comemorações do ano novo mal acabaram e muita gente já está concentrada nos estudos. É que em 2014, várias oportunidades de concursos públicos estão surgindo. É por isso que eu comecei a estudar. Eu fui até comerciante, eu fui empresária e agora eu quero ter essa estabilidade. Passar em concurso é fácil, basta estudar agora com disciplina, né cara, certo, com organização, né. Este professor de português alerta para os perigos de quem acha que já sabe demais. Essa é a principal dificuldade que nós temos, porque muita gente pensa que como o idioma nativo acaba confundindo. Primeiro de tudo que o jeito que nós falamos é diferente do jeito que a gramática pede, né. Então por isso que nós temos os níveis da fala. E hoje as questões, elas estão muito mais interpretativas do que gramaticais. E muitas pessoas conseguem ler um texto e não entendem o que estão lendo, né. Por isso que nós chamamos de analfabetos funcionais. Preocupado com a concorrência no mercado de trabalho, este engenheiro está em busca de uma vaga para o nível médio no concurso do IFAM. Na minha área é muito escasso o mercado. Você vê aí quando abre o concurso e para de telecom, é uma vaga. E essa vaga vai ser ocupada por quem está bem mais preparado, normalmente são as pessoas de fora. E foi a dificuldade de encontrar o emprego que também fez José Luiz encarar a maratona de estudos para tentar uma vaga no serviço público. Moro no interior do Amazonas, então é bem complicado você conseguir um emprego lá. Eu só estou fazendo curso técnico de administração e as pessoas não dão valor a um técnico de administração. Então o concurso é uma boa chance de a pessoa entrar no mercado de trabalho. E para quem está em busca do emprego ou da tal estabilidade, oportunidades não faltam. Iniciaram hoje as inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, para atuar no Hospital Universitário Getúlio Vargas. As oportunidades são para os níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.630 e R$ 7.774. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro. Já estão abertas também as inscrições para o concurso da SUFRAMA. São 241 vagas para os níveis médio e superior, com salários que variam de pouco mais de R$ 2.700 a R$ 5.334. As inscrições seguem até o dia 14 de janeiro no site da SESP. A Universidade do Estado do Amazonas, OEA, também abriu concurso público para 28 vagas para o cargo de professor. As remunerações variam de R$ 4.500 a quase R$ 8.000. Mais informações no site da OEA. Outros concursos ainda estão previstos para esse semestre, como o da Secretaria Estadual de Saúde, a Suzã, e o concurso da Polícia Civil. Lá, vamos supor, Deus me abençoe com essa vaga, vou estar trabalhando lá e eu vou poder ver outros caminhos. A própria instituição, não que te obriga, mas ela te incentiva a estar sempre evoluindo, fazendo os cursos. Isso é interessante para quem escolhe vencer pelo estudo, não pode parar de estudar. E vale lembrar que quem continua estudando já sai na frente. No próximo mês, pela primeira vez, o Amazonas vai ser representado em um dos maiores eventos de beleza do mundo. O show de desfile de cortes e penteados de cabelos vai ser realizado no Carrossel do Louvre, em Paris, na França. Conheça agora a amazonense que vai participar do evento que reúne os melhores profissionais de beleza do planeta. Apenas com as mãos e ajuda de grampos e fixador, o cabelo vai tomando forma. Ceci Procópio ousa nos penteados. Trabalhando no ramo da beleza há 30 anos, ela já morou na Inglaterra na década de 80. Mas é na região amazônica que a cabeleireira se inspira para criar os mais variados modelos. Acho que ficar viajando pelo mundo, eu acho que faz a gente perceber o quanto a nossa Amazônia é linda. O quanto que a gente tem o poder de olhar e criar. E que infelizmente nós mesmos não aproveitamos isso. E a busca de ir para outros países é transformar todo o teu conhecimento através da natureza. As helicônias secas dão um toque especial no penteado. E toda essa criatividade será apresentada ao mundo. No próximo mês, profissionais da área vão se reunir em Paris, na França. Para mostrar as tendências das cores, dos cortes e dos penteados. E ela será a primeira representante do norte do país a participar do show. Apenas 22 profissionais do Brasil foram selecionados. E Ceci, que era a frequentadora assídua do evento dessa vez, vai deixar de ser espectadora para se apresentar em um show que é referência no mercado da beleza, criado em 1945, por renomados profissionais parisienses. Sobre o que será apresentado, a hairstyle faz suspense. São vários criadores. Cada um de nós mandou uma proposta. Eu mandei a minha leitura do norte. Então, dia 13, eu estou indo para São Paulo, que vai ser a nossa última reunião. Nós vamos ficar 14h15, junto com a Letícia, que é uma das diretorias artísticas que está vindo de Paris. Então, eu realmente, é muito surpresa. Eu acho que é bem interessante eu contar para vocês depois. Como embaixadora, a Ceci também vai poder indicar outros profissionais da região para fazer parte do Círculo da Beleza. Com o currículo invejável, ela pretende impressionar com que a cultura do Amazonas tem de melhor. O Bande Cidade desta sexta-feira termina agora, mas continua na internet. Para rever esta edição, acesse bandi.com.br barra Amazonas. Amanhã tem Bande Cidade Entrevista, a partir de 10 para 5 da tarde, que recebe a secretária de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Alessandra Campelo. Fique agora com as principais notícias do Jornal da Bande. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá.